Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Basma veio ao Brasil disposta a se vingar da morte do pai. Desde que chegou, a vida da família de Laila vai de mal a pior. Miguel está perdendo tudo no cassino, Missad viu seu sonho ir por água abaixo, além de descobrir a traição do marido. E tudo por meio de Basma. Mas a farsa da vilã pode estar com os dias contados. Isso porque Benjamin e Sibeli comentaram com Bruno que toda a ajuda de Basma termina em tragédia. E o fotógrafo verá que eles têm razão. A partir daí, o filho de Teresa passará a investigar a vida da empresária. E descobrirá que Dalila e Basma são a mesma pessoa. A descoberta acabará de uma maneira, aproximando Bruno e Laila, causando crises de ciúmes em Jamil. Pelo que conhecemos de Dalila, ela pode querer usar a paixão de Bruno por Laila em seu favor, não é mesmo, gente? Além disso, Helena se dará conta de que Basma é a culpada por ela ter denunciado Elias. Ela contará ao delegado que foi influenciada pela moça para depor contra o amante pelo acidente que matou o bebê que esperava. Faruque verá o depoimento de Helena e alertará sobre a conduta de Basma, citando um provérbio árabe que diz Mesmo a melhor das cobras, é uma cobra. Você acha que Bruno vai se aliar a Dalila para afastar Laila e Jamil? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho